Salve, salve rapaziada, salve, salve povo do Palmeiras MVVC Nós estamos aqui com o Matheusinho, com a lenda viva meu tio Dito Que representa muito o que é o Palmeiras pra mim também, assim como o meu pai É uma referência pra mim, de toda a minha paixão pelo Palmeiras De tudo que eu vivi sobre o Palmeiras, ele tem... Para lá, volta aqui, ferrou Não vou não, não vou voltar não, agora você se vira aí, que eu não vou voltar não Não, para lá filho Vai, continua pô Tudo que a gente viveu até hoje, vários títulos eu passei com ele, tudo Tô com o Didé aqui, ele vai aparecer na outra hora, ele não quer aparecer porque tá sem a camiseta E eu sou chorão mesmo, então quem me conhece sabe o quanto eu sou chorão Nós vamos fazer a mesma pergunta que eu fiz pro meu pai, pra ele Pra ele resenhar com a gente, conversar com a gente sobre o que ele acha, qual é o Palmeiras ideal pra ele hoje De todos esses tempos que ele viveu e até o que ele não viveu, qual seria a escalação perfeita do Palmeiras pra ele E aí tio, o que que você acha, o que que é o Palmeiras perfeito pra você nos últimos cento e tralala anos? Ah, o Palmeiras teve muitos jogadores bons Crack mesmo, bons jogadores Sempre que a seleção de todos os tempos do Palmeiras Todos os tempos, pro senhor, qual foi a seleção de todos os tempos? Eu acho, os melhores Na minha opinião, eu acho Que goleiro Aham É Marcos Certo Embora, teve goleiros bons Aham E o Valdir mesmo foi um Lateral direito De Velma Santos Embora, teve Cafu, teve um monte de De cara bom Central, Luiz Pereira Eu acho Na minha opinião O Luiz Pereira foi o melhor centro O Palmeiras teve até hoje Tá, depois o Matheusinho vai fazer certinho com a figurinha Tá Matheus? Você faz e você posta junto com a instalação dele Uhum O quarto zagueiro Naquele tempo que era o O segundo zagueiro Teve também muitos bons Mas eu acho que Teve... Teve o Dário Pereira Foi um... monstro Um monstro jogador Lateral esquerdo O Roberto Carlos Sensacional Acho que estaria na escalação de qualquer um O Roberto Carlos, igual o Roberto Carlos, teve alguns, teve o Júnior que jogou bastante tempo no Palmeiras, teve o Zeca, não é tempo da academia, mas o Roberto Carlos. Aí, no meio do campo, sem dúvida, foi, na minha opinião, foi Dudu e Ademir Aguia. Discordando da escalação do meu pai, né? É. Meu avô não pôs nem Leivinha, nem Ademir Aguia. É, Dudu e Ademir Aguia. O único cara que marcava o Pelé era o Dudu. O Dudu era um carrapato no Pelé. O Palmeiras, o único time que ganhava no Santos era o Palmeiras. Eu acho que isso daí é a unanimidade também, todas as escalações, né, o Dudu. O Dudu e Ademir Aguia. Embora que teve meias, bom, teve, por exemplo, teve, teve bastante meia, meia bom, meia esquerda bom no Palmeiras. O Edu, o Edu Manga mesmo foi um, o Jorginho, Jorginho jogou muito no Palmeiras. Só que na hora de, de, de decisão eles, tremia. Aham. Nós ganhamos muitos títulos com o Dudu, né, tio, também? Com o Dudu. E depois, aí na frente tinha, mais, mais antigo, era o Jorginho, que eu vi pouco jogado. E foi o Edu, Edu, o Bala, sem dúvidas, o Leivinha, que subia quase dois metros pra cabecear, fez muito gol pro Palmeiras. Jorginho Mendonça, também. Centravote, Evair. Esse aí eu acho que também é uma unanimidade, né? Embora que teve o Vavá, que fez muito gol pelo Palmeiras, teve Toninho, muita gente, pouca gente fala de Toninho, Toninho Bastinho, mas fez muito gol pelo Palmeiras, Toninho. Era o Rosemiro cruzava lá e o Toninho, caçava. E ponta esquerda, o, teve, teve, já, já teve menos, né? O Ney, que era da academia, o Ney, teve mais quem? O esquerda ou o Camila 17? 11. 11. É, eu acho que é, é por aí, teve, teve muitos caras, aí eu esqueci de falar do Rivaldo, que é Rivaldo, né? E também, era um meia muito bom. Genial. Genial, a Rivaldo. O médio volante teve, teve o, teve aquele moleque, né? Xena Sampaio. Ah, o Sampaio. Xena Sampaio, jogou muita bola no Palmeiras também. E é por aí, eu acho que o time que mais representou o Palmeiras foi esse. Para o senhor, né? É, na minha opinião, porque tem várias opiniões. Tem várias opiniões, mas é legal a gente pegar de pessoas que realmente viveram aquilo, né? Porque eu nasci em 76, mas eu vivenciei mais a década de 80, o sofrimento do Palmeiras. E em 90 começou as glórias para nós, para mim. Mas você já tem uma bagagem enorme para falar do que é o Palmeiras. Eu não vi jogar, mas dizem que o Berdan Catan jogava muito. Romero jogava muito. E o Palmeiras teve muitos jogadores bons, que nem o Atime mesmo. O Atime, quando veio de lá do Luiz, teve o Madurga, que fazia muito bom também. Então ficou Marcos, Djalma Santos, Luiz Pereira, Dario Pereira e Roberto Carlos. Dudu e Ademir, certo? Edu, Leivinha, Evarê e Ney. Pronto, fechou. Agora eu quero te fazer uma pergunta, tio. Gusado, tio. Gusadíssimo. Foi jogar no 4-2-4, velho. Qual foi o Palmeiras, o jogo do Palmeiras que mais marcou o senhor, tio? Eu sei que essa pergunta nós não... Então? Eu acho, na minha opinião, que marcou muito para mim foi quando o Marcelinho Carioca perdeu o pênalti lá que o Marcos pegou. Aquele jogo para mim lá... Foi de explodir o coração, né? Foi de ir lá, foi de arrebentar. Acho que ali foi mais que um título aquilo ali, né? Estou perguntando para o Didé, porque é um monstro também. Então, ele estava explicando sobre o jogo que ele mais se emocionou, né? Que foi o jogo Palmeiras e Corinthians. De 2000. De 2000. Que eu acho que foi mais que um título aquilo ali para nós, né, tio? Foi. E ele queria fazer uma correção sobre o sete, o camisa sete. Pode falar, tio. É, o Edmundo no lugar do Edubala. Edubala, beleza. E o técnico para o senhor, tio? Qual foi o técnico? Ah, sem dúvida, o Oswaldo Brandão. Então, fechou. Tio, muito obrigado. Obrigado demais por tudo aí. Então, nós vamos ficando por aqui, gente. Vamos que vamos, que o show não pode parar. E vai continuar. Vamos lá. Vamos lá. Ei! Palmeiras, minha vida é você! Palmeiras, minha vida é você! Palmeiras, minha vida é você! Ei! Ei! Palmeiras, minha vida é você! 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 Abertura